Bom dia Brasil, bom dia gente, estamos aqui no teleférico de Juazeiro do Norte, uma obra, um sonho que está se tornando realidade, né gente? Previsão de inauguração para amanhã, dia 26 de março de 2022, sem sombra de dúvidas, será uma nova divisa no sentido do turismo religioso para Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri. Se trata de um equipamento de um dos mais modernos do mundo, né, já que é o último que está sendo implantado no Brasil, é um dos teleféricos mais modernos do planeta, inclusive com rede Wi-Fi integrada e sistema de acondicionado. Então gente, aí vocês têm imagens aéreas aí do teleférico, né, onde se observa os preparativos finais, né, da conclusão da obra, tá certo? Muita gente trabalhando no canteiro de obra, fazendo assim, digamos, as conclusões finais. Então, como vocês observam, uma obra, esse terminal aqui, dos Romeiros, da Estação Romeiros, muito bacana, ficou muito bonito, viu gente? Então, todo em ACM, concluindo com os atóxicos finais, né, ali você vê muita gente ali trabalhando, ali na entrada do teleférico, ó, ele vai ficar do lado, lá, quem vai no sentido de Caririassu, né, a entrada dele fica do lado de lá, não fica do lado aqui da Avenida do Agricultor, tá certo? Mas, olha, vocês podem ver aí, ó, que tem muita coisa para ser feita, olha, como é que a pessoa faz um asfalto em cima de um desnível desse, quando chove fica essa poça de lama, hein gente? Dá para explicar? Comenta aí. É incrível, é incrível. Então, vocês observam aí, ó, essa Avenida foi asfaltada agora, mas olha só, o desnível aí, ó. Quando chove, olha como é que vai ficar a situação. Tem condições? Brincadeira, né? Mas fazer o quê? Enfim. Aí é a frente, ó. Estão fazendo os preparativos finais ali, colocando aquela entrada, fazendo a entrada, né, Colocando aqueles tipo ACM, e enfim, a obra está em prazo final de inauguração. Lembrando para vocês que o letreiro Juazeiro Capital da Fé, até o presente momento, não foi colocado. Então, vou botar o drone um pouquinho para aqui, ó, para vocês verem aí, ó, certo? Aqui não tem andurinha, mas tem as garças, então tem que ter muito cuidado para não criar nenhum tipo de problema, né? Essa é a praça, que já estava, assim, digamos, um pouco pronta, né? Mas aqui a parte de, digamos assim, eletromecânica das cabines de funcionamento, todos os testes já foram feitos, né? Já estão preparadinhas, prontas para, a partir de amanhã, começarem a fazer o trajeto Estação Romeiro, Estação Horto, né? Ao estacionamento. Aí o estacionamento aí estão concluindo ainda, vocês verem ali que tem muita, muita coisinha ali para fazer, né? Para concluir, né? Mas, querem entregar, olha como ficou bonito aí, querem entregar amanhã, tá certo? Olha aí a estação, como está bonita. Esse teleférico é um dos mais modernos do mundo, viu, gente? São 10 lugares, cada cabine, né? Com internet, com internet a bordo, né? E com sistema de ar-condicionado. Vou botar o drone um pouquinho para cá, para vocês verem um ângulo melhor. Isso dá para fazer uma visualização. Olha, essa pista aí, fizeram essas emendas aí no asfalto, né? E, enfim, deixaram ali aquele desnível que, quando chover, com certeza vai criar aquela lagoa ali. Uma visão aí total, aí, ó. Do Terminal Romeiro. Muito bacana, né? Você vê ali que o cara está fazendo ali a limpeza da vidraça, tá? Fazendo os apontamentos finais. Enfim, uma obra orçada em 70 milhões, aproximadamente, que vai dar um novo patamar, né? No turismo religioso aqui de Juazeiro do Norte e também da região do Cariri, tá certo? Isso vai gerar um grande impacto, tá? Na economia, principalmente os empregos indiretos, né? Porque o pessoal que vive ali na Colina do Horto, vai dar uma melhorada significativa, bem como no total da economia da cidade, né, gente? Aí é uma obra que fica registrada, fica como um legado, né? Muito, um sonho de muitos anos atrás, que agora se torna realidade nesse governo e que vai realmente dar um novo patamar, né? Um novo divisor de águas no tocante aí a visita dos rumeiros à estátua de Padre Cícero. Bem, gente, como vocês podem observar, né? Aí, ó, não temos nenhum letreiro aí, tá certo? Juazeiro, capital da fé. Só para vocês ficarem aí atentos. Mas, no sentido geral, a obra foi toda custeada pelo tesouro do Estado, né? Para nortear novos, novos, digamos assim, novos caminhos, né? Novos desafios para o turismo religioso, né? Juazeiro do Norte. Vou botar um pouquinho para cá, por causa das gaças. Aí tem o Luzeiro do Sertão, fica logo ao lado, né? Aqui vai ficar tipo um parque, né? Um complexo turístico. Esse Luzeiro foi feito em homenagem aos 500 anos do Brasil. Dá um pouquinho para aqui. Para desviar aqui desse fio, ó. Viu o fio ali. Deixa eu fazer o que está para cá. Deixa eu só deixar as gaças passarem ali para eu voltar lá. Porque elas podem dar uma sobrevoada. Então, problema mesmo. Pronto, vamos lá. Ó, elas moram aí. As gaças moram aí. Aliás, a prefeitura poderia muito bem preservar essa parte aqui, né? O berço das gaças, né? Preservar o meio ambiente, a cidade dessa área aí. Seria um grande presente. Vamos fazer um parque aí para a cidade, né? Ó, essa avenida foi asfaltada e vai dar acesso ali para aquela avenida para quem vai no sentido de Caririá Sul. Tá certo? Ela foi refeita. Mas, infelizmente, tem essa poça d'água aí que ficou um deslírio aí. Espero que vocês curtam. Isso é o que temos para o momento, gente. Olha que imagem. Vocês curtam, compartilhem, né? E fiquem com as imagens aí do teleférico de Juazeiro do Norte que será inaugurado amanhã, dia 26 de março de 2022. Grande abraço. Até a próxima. Tchau. Fui. Compartilha para a gente fazer um canal cada vez melhor. Tá certo, amigos? Um abração. Tchau, tchau. Fui. Tchau.